Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você vai monetizar o teu TikTok copiando conteúdos da China novamente, só que é do YouTube chinês, é exatamente, exatamente caso você não saiba, a China tem o próprio YouTube deles e eu vou te mostrar agora como que tu vai fazer essa obra de arte que praticamente ninguém conhece aqui no Brasil então já fica comigo até o final desse vídeo pra você entender como tudo isso vai funcionar mas antes de começar esse conteúdo maravilhoso, só quero te falar que eu gravo vídeos como esse aqui todas as semanas, então porra, se inscreve nesse canal pra você ter acesso a esses vídeos maravilhosos antes de todo mundo tá, eu tenho certeza que um videozinho desse aqui pode mudar a tua vida de uma vez por todas cara, você tá um vídeo de mudar a tua vida e eu vou ficar feliz demais quando isso acontecer, então se inscreve no canal e agora que tu se inscreveu, muito obrigado e bora pro conteúdo beleza, a primeira coisa que você tem que saber é que tu vai entrar no YouTube chinês não é esse YouTube aqui, tá, é esse YouTube aqui, beleza é exatamente, o YouTube chinês que tem várias paradas aí, muito loucas que muita gente nem sabe que existe isso, tá tu vem aqui pra traduzir, bota no teu celular também pra traduzir, beleza pra gente ter uma base maior, e cara, aqui eu já vi um vídeo que eu posso estar utilizando já já eu falo sobre isso, tá tem muito vídeo, muito vídeo de curiosidade, tá muito vídeo sobre muita coisa pescaria, a guerra tá, tem vídeo sobre telefone chinês uma loucura, várias coisas tu vai passando aí, mesma coisa do TikTok chinês né, tu vai olhando as coisas que tu pode estar usando, né pra você simplesmente chegar e monetizar, querendo ou não, o teu perfil do TikTok, você vai estar trazendo um conteúdo que não tem no Brasil né, de lá de fora, e vai monetizar com o conteúdo que vai se tornar seu, único né, e aí você pode chegar e fazer isso beleza, Lucas, mas como que eu faço isso? Primeiro pra você acessar, né, o YouTube chinês você não vai pesquisar YouTube chinês, você vai pesquisar ishigua, é, exatamente isso não é feio aí, ishigua.com você pesquisando ishigua.com, esse xingamento você vai cair aqui né, e vai traduzir em português cara, aqui você pode ver muitas coisas interessantes pra você estar trazendo pra cá por exemplo, eu gostei desse daqui, né mostra uma situação aterrorizante de uma criança caindo no bueiro mas aí, explica o que que pode acontecer né, o que que pode acontecer vamos ver se vai abrir, né porque o YouTube chinês, ele a gente tá num provedor muito longe a gente tá na América do Sul e eles estão lá, do outro lado do mundo pode demorar muito pra carregar o vídeo já aconteceu isso tá, inclusive eu ensinando pros meus alunos aconteceu isso questão de não carregar os vídeos então, realmente, o servidor pra você conseguir carregar um vídeo pra você ver e tal demora muito pra você baixar você já consegue beleza, ó tá demorando bastante pra baixar o vídeo mas tem muito vídeo aqui tá, explicando sobre como que acontecem as coisas e isso é interessante demais porque gera um sentimento na pessoa um sentimento de caraca, cara como assim, mano como que aconteceu isso entendeu e querendo ou não isso pode chegar e viralizar muito lembrando você tem que seguir as diretrizes do TikTok porém, está no YouTube chinês e chinês é um bicho que é muito louco então, tipo assim, mano você tá pegando conteúdo da China trazendo pro Brasil mas vai usar na coisa que é chinesa entendeu pra monetizar então, a probabilidade disso daqui passar é muito grande tá, tu pode até mesmo acessar o canal tá, que vai ter vários vídeos aí pra você dar uma olhada beleza tá, tem muito vídeo muito, 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 muito vídeo mesmo tá, é um canal é literalmente um canal beleza e aí você vem abre um deles eu vou abrir esse aqui por exemplo você vai copiar o link que tá aqui em cima tá você pode vir aqui compartilhar também nessa setinha beleza que é familiar né copia e agora a gente vai baixar esse vídeo deixa eu fechar as abas aqui né pra não deixar tudo lento tu vai vir aqui e vai pesquisar Ishigua vídeo download vai aparecer várias coisas tu clica no primeiro mesma coisa do TikTok tu tem que ver o que vai baixar às vezes pode dar erro tá não é 100% que vai de primeira então tu vem aqui ó no thanks pega aqui copiou cola e baixa download olha só esse aqui foi de primeira tá você escolhe a qualidade do vídeo eu vou escolher aqui né a maior qualidade beleza download e tá fazendo o download ó tá fazendo o download do meu vídeo aqui eu vou deixar fazer o download cliquei olha o que vai acontecer está aí o nosso vídeo tá explicando como que acontece você pode fazer uma narração por cima você pode botar legendas por cima dessa ou cortar o vídeo isso vai da tua edição o que você achar mais criativo pra você só que tá aí o vídeo pronto você só precisa trazer pro português tá Lucas como que eu faço transcrição do vídeo existe uma ferramenta pra isso mas uma ferramenta um pouco mais avançada que eu vou falar em um outro vídeo tá diferente desse mas cara aproveite isso tem muito pouca gente que sabe disso e muito pouca gente que usa então use isso ao teu favor tenho certeza que tu vai fazer mais tanta grana tanta grana lembrando que em dólar é cinco vezes mais hoje tá cinco e cinquenta depois tu vai me agradecer por isso beleza então basicamente é isso tamo junto e te vejo no próximo vídeo e aí su Transcrição e Legendas Pedro Negri